Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como vocês podem estar escolhendo um produto digital que vende como afiliado. Muitos me perguntam, falam assim, Diogo, como eu começo a trabalhar como afiliado, como eu escolho um produto bom pra venda de algum nicho? Então, esse aqui vai ser um vídeo pra mostrar pra você dessas perguntas que o pessoal tanto fala pra mim. Fala assim, Diogo, eu não sei escolher um produto, eu não sei qual nicho trabalhar. Então, esse vídeo eu vou ensinar pra você como escolher um produto em alguns nichos diferenciados mesmo. Eu vou mostrar aqui na tela dos mais quentes pra você ver como que é bom você escolher e o porquê esses produtos estão nos mais quentes. Porque ele tem alguns fatores que levam ao sucesso das vendas, tá ok? Bom, eu vou mostrar aqui uma delas que é muito conhecida, a dieta de 21 dias, que muitos dos afiliados promovem. E, então, eu vou mostrar pra vocês que é uma página de vendas bem simples, tá? Que as pessoas, ao ver esse tipo de vídeo aqui, depois lá no final, ele vai aparecer um botão. É uma página de vendas com delay, ou seja, é um atraso no botão que vai aparecer aqui embaixo quando terminar o vídeo que elas estiverem assistindo. Então, essa aqui é uma das técnicas de como trabalhar com marketing digital como afiliado, que também é utilizado muito. Outro também aqui, produto que também é mostrado aqui, que, olha lá, aqui embaixo ele já está aparecendo o botão. Só que antes de entrar nessa página aqui, ele não aparece. Só depois de um tempo que você ficar dentro dessa página, ele vai aparecer o botão quero ser aprovado. Que, no caso, é o nicho de concurso público. Esse é o outro aqui, é o nicho de emagrecimento. Então, eu vou mostrar também uma outra página pra vocês. Aqui eu não vou mostrar muita coisa, porque é uma coisa bem rápida, tá? É com delay, aqui ele vai aparecer um botão embaixo. Essa aqui é uma das formas, aqui depois apareceu todo o conteúdo do que a pessoa vai aprender nesse treinamento aqui, ó. Quem é ele, né? É um cara que passou em vários concursos públicos quando ele já era novo. Então, aqui é a metodologia, os depoimentos. Mas antes de aparecer tudo isso aqui, vai ficar só esse vídeo, tá ok? Bom, vamos passar pro outro, então, produto aqui, ó, que seria de confeitaria, tá? É, como você pode estar verificando, aqui tem um vídeo também já de primeira. Vamos clicar aqui, ó. Você viu aqui, ó, ela já mostra também as formas de pagamentos. Ela fala um pouco mais dela aqui, né? Os módulos que você vai aprender dentro do curso. E pra quem é voltado a esse tipo de curso aqui, os bônus, ela colocou como material extra, mas só que vamos dizer que também é sinônimo de bônus. Aqui também estão os depoimentos, as perguntas mais frequentes e também os outros cursos também que ela indica, né? Que são pessoas que são reconhecidas também. Então, aqui é uma página também bem completa, tá? Já que também é mostrado aqui com uma, é, uma, uma, uma paginada, uma paginada diferenciada, né? Porque normalmente só tem um vídeo aqui, ela já colocou uma imagem bem grande aqui e um player de vídeo, que é bem legal também. Aqui também. É, um outro nicho de memorização de estudo, que ele coloca também um, uma página bem completa aqui, um vídeo também. Aqui se você clicar, vai aparecer um pop-up, tá? Ó, aqui vai preparar seu vídeo. Inscreva-se agora. Aqui vai mostrar o que que você vai, vai aprender nesse curso. Quais são as, as resoluções das dores das pessoas, tá? Sem muito cansaço após os estudos. Então, isso daqui é um, é um, é uma dor muito forte pra quem que está estudando, pra quem que está fazendo concurso, pra quem que está estudando pra vestibular. Então, isso daqui é uma dor muito forte, estou confuso, não consigo organizar as ideias. Isso daqui é pra quem que já foi, quem que quer estudar pra concurso, ou pra quem quer estudar pra vestibular e outros cursos, sabe que passa por tudo isso mesmo, tá? Aqui mostra até uma pessoa dormindo, que acontece mais ou menos aqui mesmo, quando a pessoa está bem cansada. É, aqui também está uma chamada também, cansado de estudar, que é uma coisa que a pessoa bate muito nisso. Métodos de memorização, sem métodos de memorização, aqui estão as estatísticas que ele utiliza. Os benefícios, mais estatísticas. Aqui, ó, os depoimentos, que também é muito forte, dos alunos que já fizeram esse treinamento. Os bônus também, que é muito forte também, pra você estar, aqui um certificado também que você recebe, ó, muito legal, ó, muito bom esse daí também. Aqui mostra que ele é um palestrante também, que mostra que é de sucesso, tá? É uma autoridade no nicho. E o WhatsApp, então é uma página muito completa também, vamos pro próximo pra não ficar o vídeo não ficar muito longo. Aqui também é uma outra página que eu estava verificando, de memorização, é outro nicho também de estudo, pode ser aqui também, é, memorização não, de foco. Também é de, pode ser também de estudo, mas é mais voltado pra coaching, pra empresários, pra palestrantes, pra pessoas que querem ter foco na hora de, não sei, pode fazer uma entrevista, uma palestra, né, uma consultoria. Então aqui já tem um vídeo, ó, lembrando que sempre tem um vídeo, tá, pessoal? Aqui vai falar sobre o que tem no curso, tá? Uma chamada aqui, ó, falta de foco, que é a palavra, palavra-chave. Uma autoridade que ele tem mais de 20 anos nesse nicho de foco, os módulos que ele vai falar dentro do treinamento. Aqui, ó, o outro gatilho, poder do contato social, é um gatilho que são bônus que ele vai dar, ó, bônus 1, 2, 3, 4 bônus que ele vai dar, os depoimentos também. Gatilho da escassez também, que é, na verdade, de desconto, que poderia cobrar 2 mil, só que ele vai cobrar 497, tá, 48 em 12 vezes. Garantia, que também é muito importante, tinha esquecido também, que normalmente os cursos também aqui atrás, ele vai falar sobre a garantia. Esse daqui dá 15 dias, até acho também que 15 dias é um prazo razoável, pra um valor desse tic-tic também. Só que tem gente que coloca também 30 dias, que aumenta muito mais a probabilidade da pessoa comprar, porque ela vai ter um prazo maior pra poder pedir o reembolso, tá? Só que quando o cara coloca 15 dias também é porque ele se garante também que o curso dele também é muito bom. Bom, aqui é um outro nicho também, de, deixa eu verificar aqui, ah tá, pra quem quer morar em Portugal, muito legal também, é um outro nicho de turismo, digamos assim. Aqui ó, a primeira página já, ou a primeira parte da página, é um vídeo, botão aqui, pra quem que serve esse tipo de treinamento, desse curso. Os autores, que são autoridades, pra quem que eles já viajaram, pra quem quer viajar, são pessoas que já viajaram pra Portugal. Ele ensina aqui como você fazer o passaporte, são os detalhes, é brocrático mesmo, que todo mundo se pega, né, e quer saber sobre isso. Fala da moradia, do trabalho, pra quem quer morar quer saber de tudo isso mesmo. Ele fala dos módulos, o que que a mídia, as emissoras aqui do Brasil falam sobre o, 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 o Portugal, porque quem quer morar lá, lá em Portugal. Ele vai falar aqui que você vai ter acesso aqui dos cursos, os depoimentos, depoimentos também aqui do, do Facebook, peraí que ele tá mostrando. As perguntas frequentes, e o valor, tá, desconto, e a garantia aqui ó, lembrando ó, ele tá dando garantia também, e as formas de pagamento. Vamos pro próximo, pra próxima parte de venda aqui, de sucesso, pra quem que tá procurando. Olha que legal ó, cria estampas para mais diversos tipos de produtos, olha que legal esse tipo de nicho. Pessoas que acham que, ah, eu quero trabalhar como afiliado, só que dá pra trabalhar só apenas como afiliado da parte de ganhar dinheiro online. Não pessoal, você pode trabalhar com diversos nichos, olha que nicho legal. Também é claro que vai ter o nicho de ganhar dinheiro, só que não vai ganhar dinheiro online. É um dinheiro diferenciado com estampas de camisetas, tá, que é muito legal que a pessoa vai criar estampas para camisetas, o valor aqui, de 497 ou 12 vezes 48, localizadas, corridas e tal. Você está apta para criar estampas localizadas, que são dois tipos parece, aqui ó, corridas e localizadas. Os depoimentos, os módulos também. É, agora não tá mostrando esse, as animações, mas só que quando você vai descendo, essas imagens, ele vai vir da direita pra esquerda, ele vai aparecendo aqui, e aqui vai aparecendo o conteúdo, bem legal também. Tá, aqui tem os bônus também, os vetores, que é muito importante pra quem quer fazer estamparia. Ó, garantia de 30 dias, lembra o que eu falei? Normalmente quando é um ticket de 497, o pessoal dá 30 dias, só que alguns dão 15, né? É interessante dar 15 a 30 dias, porque se der menos que isso daí, o pessoal fica meio com o pé atrás. Aqui, as formas de pagamento, as dúvidas frequentes, tá? E os depoimentos também. Bom, esse aqui é uma página de vendas muito boa também. Ó, outro nicho de fotografia. Nicho diferenciado também, aqui vai falar sobre um pouco do curso, tá? A forma de pagamento, os módulos. Ó, que legal, certificado também, que é totalmente online, que pode estudar em qualquer lugar, em qualquer horário, quando quiser, como quiser. Suporte. Os depoimentos, que é muito forte também. Fala um pouco da autora e também, que é uma autoridade, porque ela deu uma entrevista aqui na Record. Ó, garantia aqui também, de novo, batendo em cima, em 12 vezes, tá? Forma de pagamento. Página do Facebook. Aqui, ele tá dando 5 anos de acesso, parece. Pra assistir as aulas, então ele tem um tempo, né? Vitalício. Interessante se ela deixasse vitalício, tá, pessoal? Porque, esse aqui, acho que é um dos empecilhos que a pessoa faz também, mas... Se o autor, ele quis deixar desse jeito. Perguntas frequentes, quais são as perguntas que mais fazem? Os contatos, o WhatsApp e tal. E aqui é bem legal também, que tem os comentários do Facebook, tá? Aqui essas caixinhas também de dúvidas. Chat também, muito legal. Pra tá deixando. Então, esses aqui são produtos bem diferenciados, tá, pessoal? Que vocês podem estar escolhendo produtos digitais. Que vocês podem estar trabalhando em cada nicho. Eu mostrei nichos bem diferenciados mesmo. Porém, existem diversos outros nichos que você pode estar trabalhando como afiliado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, realmente, já deixa o seu like pra tá ajudando o canal, a nossa comunidade. E também o YouTube, ele vai entender que você gostou desse vídeo. E vai te mostrar mais vídeos quando eu subir no meu canal, no seu feed de vídeos, tá, ok? E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, e se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal, pra que você não possa perder nenhum tipo de conteúdo. E lembrando também, tica o sininho em cinza aí embaixo também, pra você não perder e receber 100% do conteúdo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.